Se você não educa o seu cachorro, você é um sério candidato a abandonar ele no futuro. Eu achei aqui três artigos interessantes que falam sobre a realidade do abandono de cães no Brasil. E qual a ligação que eu vou fazer aqui com a falta de treino, de educação e disciplina que gera a maioria dos casos de abandono. Primeiro eu vou passar na questão de qual tipo de cães são abandonados, os tipos de cães de raça, os vira-latinhas, e depois vão entrar nos motivos do abandono e aonde é o risco que você corre se você não educar o seu cachorro de forma correta. Então vamos lá. E para grande surpresa de ninguém, os mais abandonados são os vira-latas, 72,5% aproximadamente. Esse levantamento é de 2023. E aí logo depois, dentro dos cães de raça, vem o pitbull. E tem uma indicação aqui, que seria o Lhasa Apso, o segundo mais abandonado, Yorkshire. Eu achei isso estranho, porque não tem tanto Lhasa Apso assim para ser abandonado. E logo depois eu achei uma outra matéria da própria Cobase, outro levantamento, só que de um ano antes, 2022, em que mostra novamente o pitbull como sendo mais abandonado, depois na sequência o pudro e o chouchou, aí faz um certo sentido, dentro da quantidade de cães dessa raça disponíveis. E aí o shih tzu. Então nesse caso o shih tzu de fato é um cão que tem muito shih tzu, então pode ter ocorrido alguma confusão no levantamento, onde indicaram aqui o Lhasa Apso, quando sendo o segundo cão mais abandonado, faz sentido aqui o shih tzu e logo depois o pastor alemão. Por quê? Para você ter um volume grande de abandono, você tem que ter um volume grande da população de cães dentro dos lares brasileiros. Então faz sentido o shih tzu estar aqui. E logo depois, então eu vou mostrar aqui a questão das cores, dentro de vira-latas quais são os mais abandonados. E aqui a cobase, talvez por algum engano, colocou os cães vira-latas como sendo as cores mais abandonadas, colocou cães de raça. Mas aí é só, provavelmente alguém errou na hora de colocar os cães aqui. Então o caramelo seria dos vira-latas mais abandonados, também faz sentido, os pretinhos também, são o maior plantel de cães vira-latas que tem, dentro dos abrigos você entra, basicamente só vê cachorro pretinho e cachorro caramelo. Depois vem os manchadinhos, e aqui acho que foi bem ruim a representação que pegaram um dálmata, então seria mais os manchados, os malhados, que variam aí de tons marrons, amarelos, brancos e tudo mais, e o cão todo branco. Então aqui 24,5%, 23, quase 23%, 13,5% e 12,3%. Mas aqui é a informação dos tipos de cães abandonados, agora vamos ao que interessa, que é o motivo que leva os cães a serem abandonados. Ah, eu tinha esquecido uma outra informação, que é a divisão entre cães filhotes, adultos e idosos, então mais ou menos aí filhote e adulto está mais ou menos similar, o mais abandonado é o adulto, e depois são os cães idosos, aqui é só informação rápida para compor o cenário. Então finalmente chegamos aos motivos das devoluções, porque nessa matéria da Cobase, eu acho que está muito na justificativa, mais na desculpa do que na realidade, você vai entender por quê. Primeiro caso aqui, um maior volume de abandonos, seria que a pessoa vai se mudar e não pode levar o cachorro, que é completamente mentira, se a pessoa de fato tem algum apego ao cachorro, se ela vai se mudar, vai buscar um local que aceita cães. Muito provavelmente aqui o cachorro está tendo algum problema de comportamento, que a pessoa entende assim como um problema de comportamento, e está se aproveitando do motivo da mudança para abandonar o cachorro. Outro caso, meu pet, meu outro pet não se adaptou também. Aí até pode ser uma questão de comportamento, mas bastaria ter feito um processo correto de adaptação dos cães. Quando você pega um cachorro novo, você não pode simplesmente pegar o cachorro e abrir a porta e jogar junto com o outro. Tem que ter um processo contínuo de adaptação, aos poucos, para um entender o outro, ficar separados. Você vai fazendo uma associação positiva entre eles. Inclusive aqui no canal tem um vídeo mostrando como receber um novo cachorro na sua casa. Vou deixar esse e todos os demais que eu estou falando aqui embaixo na descrição. E a outra, a minha rotina mudou e eu não consigo cuidar. Esse é o terceiro motivo de abandono, do maior volume de abandono. Também aqui você vê que a desculpinha também não faz o menor sentido dentro de uma lógica. A pessoa que gosta de um cão não vai abandonar o cão porque mudou a rotina. Ah, tem que guardar mais cedo, guardar mais cedo para passar com o cachorro, ou mais tarde, isso não faz o menor sentido. Tudo aqui é desculpa. Aí tem outros aqui embaixo que são menos incidentes. Esse caso aqui é o único que eu entendo que de fato poderia acontecer. Se eu ficasse doente, por exemplo, que eu tivesse condições de cuidar do meu cachorro, é melhor deixar com um familiar, com algum amigo, para que a pessoa cuide dele durante a minha doença, para depois eu recuperar o cachorro. Nesse caso, não seria nem abandono. Seria só pedir para alguém tomar conta na minha ausência de capacidade de cuidar do cão. Agora, tive filhos e não consigo cuidar. E logo aqui embaixo tive filhos e o pet não se adaptou. Então, daria 10% aqui. Seria desse ponto aqui. Seria até, inclusive, maior do que a minha rotina mudou e não consigo adaptar. E aí vem também toda a educação. Cresceu muito, não se adaptou. Ele late muito. Tudo isso é educação, mas tudo isso é desculpa. Aí tem uma outra matéria dessa página aqui, Totóis da Teté, em que fica muito mais... Ah, foi feita com 177 mil cães abandonados e mostra aqui, de fato, os motivos do abandono. E aqui sim, nesse caso, está sendo bem mais justo nas respostas do que naquele caso lá da Cobasa. Não da Cobasa em si, mas as pessoas que responderam deram uma floreada para inventar desculpas para não falar a verdade. Aqui está bem mais cara da verdade. Primeiro caso, suja a casa. Então, o cachorro normalmente faz xixi e cocô no lugar errado. Solta muito pelo. Não tem jeito, todo cachorro solta pelo. Assim como o nosso também cai, cabelo. Inclusive o meu aqui está indo embora. Então, suja muito a casa. Passa pela educação básica de você. Logo o cachorro chega em casa, você ensinar o cachorro faz xixi e cocô no lugar correto. Aqui no canal também tem vídeo como ensinar o cachorro faz xixi e cocô no lugar correto. Mas é fundamental que você faça isso logo que o cão chega na casa. E com as pessoas, a mesma coisa, abre a porta, deixa o cachorro solto. E aí, depois, seja o que Deus quiser, para conseguir ensinar o cachorro de forma correta, vai dar ruim. E aí, o cachorro, oh meu Deus, que surpresa, faz cocô e faz xixi. E aí acaba que abandona. Destrutivo fora de casa, aqui. Fora, dentro de casa, em todos os lugares da casa. Aqui não faz diferença se é fora, pode ser dentro. Me passa uma questão de educação, de enriquecimento ambiental, de dar a coisa correta para o cachorro roer. Sabendo que todo cachorro, filhote principalmente, vai roer. Então, a gente tem que dar para ele, acho, os brinquedos, os produtos. Eu gosto muito de dar produtos de origem animal para os cães, né? Um subproduto de origem animal, chifre, casco, traqueia, orelha. Para você dar para o cachorro, para ele roer a coisa correta. E não roer o pé da cadeira. Não roer o seu sofá e por aí vai. Então, é dar as coisas corretas para o cão, educar o cão roer. Não deixar ele livre pela casa para ter a oportunidade de comer os móveis, de comer as plantas. O que pode até fazer muito mal para ele. É você dar os limites para o cão, educar o cão, desde que ele chegou em casa, para que ele não destrua a sua casa. E aí você não educa o cachorro e dá esse tipo de problema. E aí vem agressividade, que na realidade, somando aqui embaixo com o morde agressivo 12.1 e morde 9.7. Daí até mais do que suja a casa. Então, são cães que tornam-se agressivos por algum motivo, mas também pela falta de educação. E aqui muitos falam o seguinte, ah, o cachorro é agressivo porque ele sofreu maus tratos. Mas, obviamente, se o cachorro for maus tratos, a chance de ele ficar agressivo existe. Mas de ficar viadroso é ainda maior. Nesse caso, tomar cuidado, que é o tal do amor e carinho. Inclusive, o vídeo que eu gravei, o vídeo que eu gravei aqui no canal, é a questão de, putz, o cachorro precisa é amor e carinho. Amor e carinho em excesso vai transformar o seu cachorro, não posso dizer que vai, né? Mas tem grandes chances de transformar o seu cachorro em um cachorro agressivo, composto de recurso, porque ele perde a noção de quem é o líder da casa, entendeu? Então, se você não educa o cachorro da forma correta, só dá amor e carinho, ele vai ficar possessivo, vai achar que ele é o dono do pedaço. E é exatamente por isso que muitas vezes acontecem problemas de agressão. E pessoas de bem, tranquilas e tudo mais, que nunca fizeram um maltrato com o seu cão, não entendem por que motivo o seu cachorro fica agressivo. É fundamental, logo o cachorro chega, você educá-lo da forma correta. E aí, ativo demais, ah, não, logo depois, vício de fugir, isso aqui eu nunca tinha escutado. Então, você fechar a casa, manter a casa com a estrutura correta para o seu cachorro não fugir, até, inclusive, um ponto importante para não atacar outros cachorros na rua, pessoas, vários casos que eu vejo aqui, matéria que eu já separei, inclusive, para gravar vídeos de cães que fogem de casa e atacam pessoas na rua, que matam outros cães, que geram problemas diversos. Então, você ter o cachorro fechado em casa de forma correta é fundamental para evitar acidentes, tanto para o seu cão como para outras pessoas e outros animais. Ativo demais é você não dar exercício para o cachorro necessário. Inclusive, em uma outra matéria, falava lá que o apartamento ficou pequeno, não tinha espaço para o cão ficar no apartamento. Ou ficou pequeno demais, o cachorro cresceu demais. Em muitos casos, em cachorros que moram, até de grande porte, que moram em apartamento, tem a vida muito mais feliz do que o cachorro que mora em casa. Que a pessoa mora em casa, larga o cachorro no fundo do quintal, só vai lá dar a comida, de vez em quando vai lá para limpar o cocô, e aí o cachorro fica simplesmente abandonado no fundo de casa. E aí, nesse caso, sim, vai sair feliz, não vai ter gasto de energia e vai destruir a casa. É importante você dar gasto de energia para o seu cão, física e mental. Então, nesse caso, um cão que mora em apartamento tem a capacidade de ser muito mais feliz, mesmo sendo um cão de grande porte, do que o cão que mora em casa, desde que a pessoa se planeje de forma correta, para que dê tudo que o cachorro precisa no dia a dia. Quer muita atenção, aqui está ligado também a questão do amor excessivo, o carinho excessivo. Você chega com o cachorro filhotinho, é maravilhoso, é fofinho, você abraça o cachorro, é aquela coisa fantástica, mas em algum momento você muda de prioridade, o cachorro cresce, você fica bruto, pular, arranhar, e aí você não quer mais saber do cachorro, mas o cachorro não entende isso e começa a requerer de você uma atenção que você não quer continuar dando. Então, exatamente por isso, amor e carinho em excesso são prejudiciais para os cães. Eles precisam de disciplina, precisam de exercício, precisam de atenção. Você vai passear com o cachorro, brincar com o cachorro, mas não precisa ficar agarrado com o cachorro, fazer um carinho o dia inteiro. Isso gera, inclusive, uma coisa muito grave para os cães, que é a ansiedade por separação. E aí gera uma série de problemas, como, por exemplo, latir demais, que falava lá no outro artigo, que é o motivo de doação dos cães, latir demais, destruição, chorar, até se mutilar por conta de carinho em excesso, e que gera ansiedade por separação. E o último caso é desobediente. Bom, desobediente é o acúmulo de tudo, o cara não sabia o que responder. Ah, todo ano o cachorro é desobediente. Desobediente porque, da mesma forma, não treinou o cachorro. Então, é fundamental que você, sempre que pegue um cachorro, converse com o adestrador. Inclusive, eu faço aqui consultorias, aqui embaixo na descrição, todos os meus vídeos. O primeiro link é o meu contato. Caso você queira educar o seu cachorro, logo ficar chegando em casa, é bem interessante. Pode conversar comigo ou qualquer outro adestrador, para você entender o que precisa fazer da forma correta, desde que o cachorro chegue em casa. Se você treinar o cachorro de forma correta, entender o que o cachorro precisa, o que ele não precisa, logo que ele chegue em casa, você vai ter um cachorro muito mais saudável, mais educado, em família feliz, e vai deixar todo mundo em harmonia, e vai ficar com uma relação ótima na sua casa. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo a todos. Um abraço e até a próxima aula.